Hoje eu pensei... Talvez eu fico com esta gatinha. Espera! Não é assim que se diz. Hoje eu pensei... Talvez eu fique com esta gatinha. Talvez não. Ok, então vocês sabem a diferença entre as frases que eu disse? Acham que estão as duas corretas ou nenhuma correta? Pois é, a frase correta é... Hoje eu pensei que talvez eu fique com esta gatinha. Talvez eu fique. Talvez eu fique. Porquê que usamos fique? Porque o talvez pede o uso do conjuntivo. Do presente do conjuntivo, neste caso. Também há outras frases. Por exemplo, quando estamos a falar do passado com certas expressões. Por exemplo, ele ontem disse-me que talvez fosse à praia. Amanhã. Fosse também está no conjuntivo, mas neste caso, no imperfeito do conjuntivo. E também temos o futuro do conjuntivo que usamos em frases como, por exemplo, quando eu for ao supermercado, eu compro a prenda ou eu compro pieras. Ok? Sabem qual é a diferença entre o presente, o imperfeito e o futuro do conjuntivo? Não é muito fácil, eu sei, mas nós usamos todos os dias o conjuntivo. Por isso, é importante que vocês aprendam também. Se querem ficar a saber mais sobre o conjuntivo, mantenham-se atentos ao meu próximo, não vídeo, mas às minhas próximas publicações. Oh, aqui está a outra gatinha. Eu tenho quatro gatinhos bebés para dar. Mas, anyways, se querem saber mais sobre o conjuntivo, fiquem atentos, ok? Aos próximos dias. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo e até já!